Gente, começando o turnê Europeia Classe F. Isso é a corrida. Divisão Clubman. Primeira corrida de sete. Pagamento, três mil compras. Carro, Volkswagen Vox. F-199. Local, Bernays Alpes, Circuito de Clube Invertido. Ambiente, Lautenbrunen, Suíça. Início da tarde. Temperatura, menos 4 graus Celsius. Iniciar a corrida. 5. 5. 5. 2. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 10. bogeleira. Os 15. Dia Amorates. 20. 20. 21. 23. É agora, primeiro, vamos lá, primeiro, primeiro, primeiro colocado Quase um segundo de diferença Vamos lá, pessoal do fundo Vamos lá Primeira volta completada, dois minutos e cinco segundos Querem ficar de trás aí de três segundos e sete décimos Vamos lá Vamos lá Vamos lá, estar lá dentro Vamos lá, primeiro Vamos lá O lápis é em fundo Acelerando Numa subida O carro se esforça Nove segundos e dois décimos O carro de trás Isso significa que eu posso dar uma pequena bobeada Vamos para a última cúpula Última cúpula Vamos lá Parabéns você que completou este evento Vamos ver o que é o próximo lugar Sunset Penista Bom, a gente obrigado por assistir, deixe comentário, like e sininho Um abraço aos cavalheiros, um beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo